Música Meu amigo Tomás Xavier, nós estamos aqui na casa da dona Maria Luísa Entregando a geladeira, a geladeira aqui ó Ela ganhou, ela passou as mensagens, vou perguntar pra ela quantas mensagens A dona Luísa mandou para o programa agora Quantas mensagens a senhora mandou para o programa agora? 3 mil mensagens, 3 mil mensagens Com muita fé e esperança de ganhar a geladeira e ganhei mesmo Ó Glória, gritou Glória É o Glória Tá vendo aí Tomás Xavier, 3 mil mensagens que ela mandou É para o programa agora e foi sorteada na geladeira aqui ó Olha, dona Maria Luísa, qual é a emoção que a senhora tem de ganhar essa geladeira? A emoção minha é muito grande porque a minha filha estava sem geladeira Eu estava com muita dó dela e eu ganhei, Deus me deu ela e eu vou doar pra ela Com fé em Deus, Nossa Senhora, amém Glória a Deus Qual foi a sensação que a senhora sentiu quando viu o seu nome lá no programa agora? A sensação foi muito grande, grande, que eu visse a mãozinha lá Eita, meu nome, ganhei, ganhei Ei Deus, Deus me ajudou, eu estou aí mesmo Eu diria eu, Domingo, ó Glória Meu marido, viu, não está alegre demais Aí quer dizer que esse dedo foi bem certinho Tchan Aê, está vendo aí? Mais uma felizada pelo programa agora Eu quero que você mande uma mensagem para o meu amigo Tomás e para os telespectadores do programa agora Acertei, Tomás Boa tarde, Tomás, meu amigo Tomás Muito obrigado, que Deus lhe ajude, lhe proteja muito mais E o seu programa é 10, é 10 Nunca vou esquecer de vocês E o seu telespectador também, amém Glória a Deus É, e também nós vamos falar aqui de um grande amigo É, que fez essa doação para nós É, é, fazer o sorteio lá na televisão, no programa agora O meu grande amigo Magal Fica pra cá, meu amigo Fica pra cá Qual é a sua sensação, a sua felicidade Você tá ajudando uma família É, igual a da dona Luísa É, em primeiro lugar a gente fica emocionado Eu tô emocionado com um pequeno gesto Que a gente faz E isso não é de hoje, né Como Tomás, como outras pessoas já sabem da Indiaraguaína Que a gente trabalha muito, muito tempo nessas ações E eu fiquei muito, é, honrado E muito gratificado de ser chamado aqui Pra fazer essa entrega, que é essa geladeira Eu a doei pro programa O programa fez o sorteio É um programa sério É um programa de qualidade É um programa ótimo Que é o do Tomás Xavier E eu fico muito agradecido, né Por isso E parabenizo quem é ela que ganhou Que também já vai doar pra sua filha Que tá precisando de uma geladeira Né Isso é muito gratificante pra nós Tomás Xavier Programa nota 10 Nós estamos aí E no mês de maio Vai ser uma lavadora Lava, lavadora Consul Na caixa A JM Refrigeração Vai passar Pro programa Fazer Essa É Esse sorteio Lá na televisão Se Deus quiser No mês de maio No dia das mães Fico na rua Rodoviária 936 Baixo São João JM Refrigeração Se você quiser saber Pelo Google É só botar no Google JM Refrigeração Que ele dá rota Aonde você estiver Da cidade De Araguaína Nós trabalhamos com máquina Ar-condicionado Geladeira Freezer É fogão É 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 Mas o forte É geladeira E máquina de lavar Se você tiver uma Mande pro Magal Fazer a revisão Uma parceria com Tomás Vai continuar agora Que vai começar a parceria JM Refrigeração Com o programa Agora Vai começar agora Meu amigo Tomás Me convidou E a gente vai passar Várias coisas Pra fazer sorteio A primeira foi essa daqui Tá bom? A gente vai continuar Com essa parceria Tchau